Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como fazer o resgate de um investimento no PagBank PagSeguro. Você que quer resgatar algum investimento no PagBank, é bastante simples e fácil, é bom deixar claro aí que tem que estar no prazo disponível para resgate. Se não tiver disponível, se não tiver dentro do prazo de resgate, você não vai conseguir resgatar o investimento. Então por isso, antes de fazer qualquer aplicação, é muito importante você ver essa questão do prazo, porque se você colocar o dinheiro no investimento que não é possível resgatar a qualquer momento, então você pode ter problema aí, caso você precise do dinheiro disponível a qualquer momento. Então vamos lá, para você resgatar o investimento no PagBank, estando dentro do prazo de resgate, você vai abrir aí o app do PagBank, vai acessar a sua conta. Ok, eu abri aqui o aplicativo do PagBank, está aqui a página inicial, estou na minha conta. E aqui na página inicial do PagBank, eu vou selecionar essa opção aqui, produtos e investimentos, eu vou clicar em produtos e investimentos. Vai abrir aqui essas opções, eu vou selecionar aqui investimentos. Vai abrir aqui os meus investimentos aqui no PagBank. Aí eu vou selecionar o investimento que eu quero resgatar, vou clicar sobre ele, vai abrir aqui os detalhes desse investimento e tal. Aí eu vou selecionar essa opção aqui, ver detalhes. Vou clicar aqui, vou procurar ver detalhes, vou clicar em ver detalhes. Vai abrir aqui mais descrições desse investimento. Aí eu vou rolar a tela um pouco para baixo e vou ver essa opção aqui, resgatar. Eu vou clicar aqui em resgatar e vou selecionar aí o valor que eu quero resgatar e tal. Pode digitar aí o valor. Caso você queira resgatar o saldo total, é só você marcar essa opção aqui, saldo total. E continuar. E confirmar resgate. E pronto, solicitação de resgate realizada com sucesso. Aí é só aguardar o investimento. Deixei num prazo disponível para resgate, então é só eu aguardar aqui. Vai ser disponibilizado o dinheiro já direto na minha conta. O prazo é um dia útil. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.